É o seguinte, é, primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade, sabe, de abrir esse espaço pra gente, né? Todo mundo conhece Braço no Ferro como uma forma de brincadeira, né? Acho que todo mundo já viu na escola, já viu o filme do Stallone, né? Do Sylvester Stallone, nos anos 80, que era o Falcão, que virava o Boné, que era a história de um pai que, por amor ao filho, pra reconquistar o amor do filho e poder cuidar dele, tinha que ser campeão pra poder ter o dinheiro, né? Então, por amor, ele se esforçou mais, se dedicou e conseguiu ganhar. É uma história bem bonita, né? E, assim, as pessoas conhecem como brincadeira, né? Mas poucas pessoas conhecem como forma profissional, que tem gente que vive disso, que ama isso. E, assim, eu faço por amor mesmo, não foi por nada, não foi por moda, não foi por... É porque eu gosto mesmo do que eu faço e me dá prazer. Adoro. Então, olha, antes da gente começar, eu queria agradecer você por estar aqui junto com a gente, pra trocar um pouquinho de ideia e, principalmente, contar um pouquinho, né? Eu acho que é importante a gente entender a... Eu, gente, eu vou ser bem sincero, quero dizer assim, não vou nem começar, né? É como você falou, de vez em quando começam essas brincadeiras e eu já participei algumas vezes, sempre perdi, né, gente? Eu sou uma pessoa com... a força é mental mesmo. Mas eu quero agradecer você por ter vindo aqui e lembrar as pessoas que estão aí assistindo, que você que está entrando agora, se não me conhece, nós estamos falando diretamente da Inglaterra e nós damos a ponte a empreendedores e a pessoas que realmente estão fazendo a diferença dentro da internet. Então, se você está assistindo, já começa a compartilhar, para realmente dar a possibilidade de mais e mais pessoas também entenderem. Porque, muitas das vezes, essa falta de informação acaba fazendo com que a gente perca a oportunidade de fazer coisas porque a gente não tem informação suficiente. Então, antes da gente começar, Paulo, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem e desse uma boa tarde, que eu acho que já estão te seguindo. Então, vamos lá, Ricardo. Meu nome é Paulo Mórbio. Até a pronúncia, né? Porque tem gente que fala morbiu, né? Morbiô. É Paulo Mórbio, mesmo assim, que pronuncia. E, assim, bom, eu sou campeão mundial de braço de ferro, né? Na verdade, eu sou dez vezes campeão paulista, oito vezes campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial e campeão recentemente profissional nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, que foi agora antes da pandemia, né? Eu disputei o campeonato em janeiro e eu ia ficar nos Estados Unidos mais tempo e voltei por causa da pandemia. Devido a algumas coisas ainda não terem encaixados ainda para mim, eu tive que voltar. Mas eu pretendo voltar para lá, porque nos Estados Unidos e na Europa é muito grande o esporte vem crescendo, é SPN, transmitir eventos. Nos Estados Unidos eu sei que é bem forte nos Estados Unidos. Mas como que foi que começou esse negócio? Essa ideia? Eu estava vendo algumas fotos, você participou, depois a gente vai falar disso também, você participou de vários programas aí também no Brasil. Mas da onde que saiu? Porque você é enorme, né? Assim, gente, eu vou deixar isso bem claro. Depois vocês vão lá olhar no Instagram dele. O teu braço é do tamanho da minha perna, eu tenho quase certeza que o teu braço ainda é maior que a minha perna. Para vocês entenderem, gente, que tem muito trabalho, né, Paulo? Para a gente só chegar a conseguir, porque se você que está fazendo isso há muito tempo, as pessoas devem ser gigantes, né, ou nem por isso. Conta um pouquinho para a gente, primeiro, como que você entrou no meio desse esporte? Pode começar por aí? Bora, vamos lá. Primeiramente, também queria agradecer o pessoal do Armagedon aqui de Portugal, que são atletas portugueses que competem, acompanham a minha carreira. Um abraço para vocês de Portugal aí também, que fazem um trabalho belíssimo, pioneiros no esporte. É o seguinte, comecei em meados de 98, né? Na verdade, eu gostava já desde criança de brincar, meu pai era vivo, e ele sempre me incentivava, eu moro no interior de São Paulo, aquela coisa de interior, que os pais iam no bar, e as crianças iam também, porque era tudo bem tranquilo, né? Não tinha perigo, assim, de nada, as crianças ficavam brincando na rua, e os pais, assim, negociando, meu pai era corretor de imóveis. Ele era o momento de reunião deles e a gente ia, as crianças iam para brincar, enquanto os pais ficavam falando de coisa séria. E ele sempre, depois da reunião, ele brincava assim, agora eu quero ver o que vai ganhar do meu filho no braço de ferro. Ele pegava lá um refrigerante, um doce, a quem ganhar dele, ele vai levar. E eu ia lá e ganhava de um e outro, e acabava perdendo, porque o braço cansou, ou porque o menino era mais forte, aí eu chorava, ficava bravo. E meu pai, não, primeira coisa na vida, você tem que aprender a perder. Você sempre vai perder, mas você volta e tenta ganhar de novo.